Salve galerinha, vou fazer aqui um videozinho curto, só pra mostrar pra vocês aqui um bug, que eu acho que no ultimo video do remake, do Resident Evil 2 remake, tinha dado aqui nessa sala, com a roupa da Aida, cara, um bug muito louco, acho que quem viu no ultimo video que eu fiz, foi muito estranho eu mostrar aqui pra vocês, olha só que bagulho louco, olha isso aqui, cara. Olha só meu, parece um bagulho de, tá, quem te vendo aqueles, acho plástica de, bizarro, olha só, meu Deus, nem fica pior, vamos ver se eu saí, hein, tô saindo fora, caralho, nossa, olha isso aqui, olha só que bug louco, cara, meu Deus, eu acho vocês, quem teve, nossa senhora, viram que quando eu fui salvado, é isso aqui, cara, meu Deus, olha que bagulho isso aí, caralho, meu, só tenho medo, é que isso é troço aqui, vem atrás, cara, imagina bugar todo jogo, vamos ver até onde vai aqui, caralho, 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 não acredito que vai bugar o jogo, ah não, se ela sai dali, olha só, cara, meu Deus, não acredito que isso aqui vai estragar a minha série, olha só, Nossa, meu Deus, cara, que que é isso, cara Vamos ver Quando ela fica perto, eu acho que dá um bug É só em umas partes, nossa senhora do céu Meu Deus, acho que quando a gente passa ali, vem o crocodilo Que bagulho louco, hein, galera Só fiz esse videozinho pra mostrar esse bug curioso Se alguém souber aí que jogou, sabe algum problema Porque eu tentei mexer em tudo aqui E não consegui, cara Não sei onde é que é, não é nas configurações Botei até o jogo no máximo e não muda isso aí, cara Que bug bem maluco, né Então é isso aí, galera Só pra mostrar, se quiser deixar o like, sem problema Só pra mostrar esse bug valer quem acompanhou E aí